e hoje vamos falar sobre o eixo terceiro do compliance responsabilização em Goiás o eixo terceiro do compliance trata da importância da responsabilização na gestão de empresas e órgãos públicos isso significa que todos os colaboradores devem ser conscientizados sobre a relevância de agir com integridade palestras e treinamentos são realizados regularmente para que todos compreendam as políticas de compliance a denúncia é incentivada e pode ser feita de forma anônima garantindo a segurança de quem reporta da mesma forma o reconhecimento de quem age com ética é valorizado e incentivado o eixo terceiro também envolve a avaliação constante dos processos internos para garantir a conformidade com as leis e normas órgãos que demonstram um alto nível de compliance recebem certificações e prêmios juntos estamos construindo uma cultura corporativa baseada na responsabilidade e na transparência porque em Goiás a responsabilização é a base de um futuro mais justo e íntegro